O palhaço, ele é sempre feliz. Tira a mão dos bolsos. Chama brincando de ser palhaço. E por que chama assim? Para mostrar para as pessoas e para elas sentirem um pouquinho essa experiência do que é ser palhaço. Para mim ser palhaço primeiro é a nossa energia lúdica, aquela brincadeira que fica latente e que a gente deixa guardado quando a gente é menino, por ela outra vez aflorada, sendo utilizada, a gente brincar muito. E outra coisa é provocar, para mim o palhaço provoca. Então provocar o que? Provocar emoções, provocar sensações, provocar pensamentos e é isso que a gente vai fazer na oficina. Eu ponho a mão para frente, eu ponho a mão para trás, E eu fico todo mexendo, raliga ali. Eu achei muito legal o festival de inverno da UFMG, trazer essas atividades para as praças. É a primeira vez que eu participo nesse formato. E eu acho que a arte tem que ser colocada assim. Por vários motivos. Um deles é as pessoas verem que a arte faz bem. E por outro, a gente ocupar uma praça com coisas boas, as pessoas retornam para essa praça. Ela parece ser da família, de todo mundo junto. É muito democrático, muito bonito, né? Ver pessoas de várias idades, várias classes e credos e tudo junto para se divertir ou para usar a praça. Eu quero convidar para vir a Brincando de Ser Palhaço, mas vir também as outras atividades do Festival de Inverno da UFMG esse ano. É muito fácil encontrar na internet. Então vem, vem, vem que eu estou indo.